Oi gente, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje, eu tô comendo inhame. É uma das coisas mais ruins que eu já comi na minha vida. E pra ajudar, não desce. Se fica, hum, ruminando a batata. E não vai, mas é uma das coisas mais saudáveis e importantes pra saúde. Então eu tenho que comer. Mas por que que eu tô comendo inhame? Por alguns motivos. E hoje, o especial, é que eu vou pro crossfit, que é uma das coisas que eu gosto muito de fazer, só que eu não faço há muito tempo. Porque eu fazia aqui em Apucarana, mas como eu não moro mais em Apucarana, eu não faço mais crossfit. Mas eu vou fazer porque eu tô aqui. Então eu vou lá. Eu vou lá pra poder treinar os dias que eu vou ficar aqui. Eu gosto muito de crossfit. Por quê? Eu tenho peito e eu preciso eliminá-los da minha vida. Não tô brincando. Não é, também, né? Mas eu gosto porque, ao contrário da musculação, eu não preciso ficar fazendo exercício repetitivo todo dia, toda semana, todo mês. Todos os dias no crossfit a gente faz alguma coisa diferente, um exercício diferente. Sempre trabalhando muito agachamento e levantamento de peso. O que é muito legal. É um treino muito dinâmico, muito intenso. Você sua pra caçamba. Então, eu particularmente gosto muito. Se você não conhece, eu recomendo. Se você quiser experimentar, vale a pena. De verdade. Eu tô esperando a Rosane chegar aqui pra gente poder se trocar e treinar. Aí lá eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês de como é o treino. Então é isso, então. Vamos que vamos treinar crossfit, galerinha. Tá um pouquinho escuro, mas vamos conversar um pouquinho sobre o crossfit. Por que que você gosta de crossfit? Eu já expliquei por que que eu gosto. Você fazia musculação antes. Sim. Você trocou. Aliás, começou fazendo os dois, aí depois parou com a musculação, porque você só crossa. Sim. Por quê? Ah, porque eu achei mais dinâmico. Eu achei que o trabalho é mais um pouco como um todo. Tipo assim, geral, né? É, não só a parte estética, assim. Porque musculação, você vai e treina o quê? Superior, um dia... Ah, você até treina, assim, mas é um treino tédio, né? É uma coisa assim, você cansa, mas é um cansaio diferente. E ali, imaginando que tem pessoal, que tem professor que te ajuda. Isso é legal também. E tem a pessoa... Professor todos os dias, ali te ajudando. Às vezes você tá fazendo alguma coisa errada, a pessoa vai lá e fala, não, é assim, é assado. Tem a superação também, né? Cada treino você pega um pouquinho mais pesado, você vai um pouquinho mais longe. Eu acho que é melhor pra mim mesmo. Pra mim também. Porque pra mim, pode ser que não seja pro fulano, esse que lá. Eu acho que é melhor pra mim mesmo. Pessoal, é isso aí, então. Esse foi o vídeo de hoje. Quis mostrar um pouquinho do que eu gosto muito de fazer, que é o CrossFit. É uma coisa que eu não consegui fazer todos os dias como antes, mas... Sempre bota por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você tem alguma dúvida referente ao CrossFit, deixa aqui nos comentários alguma... Pergunta, alguma coisa. Se eu não souber responder, eu converso com o Rodrigo, que é o mestre aqui, que é o cara que manja dos Paranauê aqui. E aí a gente responde pra vocês, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. O motivo de ser feliz hoje é esse, poder fazer atividade física, principalmente aquela que a gente gosta. E é isso. Seus problemas você deve esquecer, porque se viver e se aprender. E não se esquece que se a gente perguntar de onde você tinha tudo isso aqui, diz que foi um toque de guia, tá bom? Um big beijo e até amanhã com mais um vídeo. Tchau, gente.